Prontos? Valendo! Prontos? Ativica com dificuldade, como é que ela quer produzir uma arma? Ativica tacareira. O motor que acelera o motor para o tapilotar e a arma não segue. Ativica tacareira, acerta a arma novamente. Ativica tacareira, acerta a arma novamente. Tem duas dificuldades de locomoção, ratinim. Tá tentando atacar, outro ativo de ratinim na areia. O ratinim é perto do contato do motor agora. O ratinim é perto do outro ativo da areia. Tô muito dano, tô muito maluco, tô muito parado, tô muito dificuldade de conversão. Ativei todos os pontos da arena, todos os pontos da arena, ativei com a fortaleza. Tô muito dano, ativei com a fortaleza, ativei com a fortaleza, ativei com a fortaleza. Tchau, tchau.